E aí pessoal, beleza? Exato, eu espero que sim Bom pessoal, eu queria reformar essa 660, né? Ela tá com um risquinho já, ela já tá também aqui, tá vendo? Ó, descascado, tem alguns pontos que já tá meio riscado Que já faz tempo que eu customizei essa placa, né? Só que eu resolvi fazer um blackplate pra ela, RGB no caso Então a gente precisa de uma chapa acrílica, eu peguei do meu gabinete, tá? Sabe a tampa lateral? Acabei roubando dele lá pra fazer esse blackplate aqui É o meu primeiro blackplate, eu nunca tinha feito nada assim, ainda mais RGB Eu procurei alguns vídeos na internet pra pegar uma referência, né? Pegar uma como eu posso começar E a gente vai tentar, pessoal Lembrando que é o primeiro, tá? Então eu não sei se vai ficar tão bom assim Mas a gente vai melhorando com os próximos Então a gente vai fazer do Apex Legend Bom pessoal, pra cortar acrílico é sofrência, tá? Então a gente vai usar uma serrinha aqui de mão E cortar bem devagarzinho Então eu vou cortar o vídeo pra não demorar muito Porque é sofrência cortar acrílico Pronto pessoal, eu cortei aqui então Cortei um pouquinho maior que eu tinha pegado a medida errada Sorte, né? Que eu cortei um pouquinho maior, ó É sempre bom você cortar maior Porque você vai lixar, né? Então depois você tira na lixa Agora sim ficou certinho No caso, essa parte acrílica aqui vai brilhar, né? Com RGB Bom pessoal, a gente vai precisar também aqui de um MDF, tá? De 6mm Eu vou pegar bem pequenininho mesmo Bem fininho no caso Pra juntar com essa parte Pra não ficar tão grosso, né? Porque se você pegar um MDF muito grosso Vai dar um aspecto bem grossão em cima da placa de vídeo Eu não quero Eu quero bem fininho Então a gente vai cortar também esse MDF Fiquei com uma serrinha pequenininha, pessoal Aqui já tá pronto pessoal Tô cortando bastante o vídeo pra não ficar longo, tá? Porque é uma criação de um blackplate Então vai dar trabalho Essa parte que eu risquei em caneta A gente vai colocar essa fita RGB Essas que você compra aí no Mercado Livre De 5 metros, né? RGB 3650 Então a gente cortou um pedacinho pra colocar aqui Então bora cortar toda essa parte aqui também do acrílico Depois a gente vem e cola aqui essa fita RGB, ó Tá vendo, ó? Vai ficar nessa posição Eu preciso cortar pro RGB ficar entre, né? A parte do MDF e também da chapa acrílica Que vai brilhar toda a lateral aqui, tá vendo, ó? A gente vai colar aqui depois, ó A fitinha RGB, ó Bom pessoal, depois de cortado Agora vem a parte chata, né? Que é a parte de lixar Que se você deixar esses iscos da serrinha Ele não brilha Então quando tiver lixado, bem lixadinho A gente vai passar uma lixa grossa Depois a gente vem diminuindo, né? Então a gente vai lixar toda essa parte aqui, ó Tanto do MDF, né? Comecei lixando aqui pelo MDF Quanto da chapa acrílica Porque o acrílico só vai brilhar nas laterais Se ele estiver bem lixado, tá? Se você só deixar riscado o corte Até brilha, mas bem fraquinho Bom pessoal, agora na mão, né? Que aqui não tem como eu passar na minha lixadeirinha Que eu comprei, né? Pra acelerar um pouco o processo de lixa De lixar essas partes que eu tô comendo Esses dies que eu tô fazendo, né? Mas aqui não tem jeito Vai ter que ser na mão, tá pessoal? A gente passou uma lixa grossa E agora vai ter que vir com uma lixa mais fina No caso eu tô utilizando uma 220 agora, tá? Bom pessoal, depois de lixado aí com a 220 Depois passar uma 600 Vai ficar mais ou menos assim, tá? Só pra vocês terem uma referência de como vai ficar Na parte de baixo, pessoal A gente não vai colocar mais nada Eu poderia colocar um outro pedaço, né? De MDF, mas aí vai ficar muito grosso E eu não quero tão grosso assim Pra não dar um destaque Vai ficar muito feio, né? Se você ver em cima da placa de vídeo Aquele backplate bem grossão, né? Bom pessoal, passou uma tintinha branca Na lateral aqui do MDF, tá? Pra gente fazer o envelopamento Vamos dizer assim, tá? A gente vai utilizar aqui, ó Papel contact branco Porque ele reflete bem a luz, né? Então, como a minha placa de vídeo Ela é branca e vermelha A gente vai usar o papel contact branco Se fosse azul, vermelho Qualquer outra cor Eu acho que é na parte de baixo Onde iria refletir, né? O RGB a gente colocaria o papel contact branco E na parte de cima a cor que vocês preferirem Ou então pintar Tá? Aí fica a critério de vocês Como vai ser branca, né? O meu backplate Então vai ser de papel contact mesmo Tanto na parte de cima Quanto na parte de baixo Então vamos envelopar esse MDF aqui Pra quem nunca trabalhou com papel contact Pessoal Ele tem cola na parte de baixo, né? Então ele é bem legal Pra fazer esses tipos de serviços, né? Quando você não quer pintar um MDF Quando você não quer pintar uma chapa Você coloca um papel contact Que é bem legal Antigamente, né? Quando eu era mais novo A gente envelopava todo o caderno, cara A gente comprava aqueles cadernos horrorosos Do KLB Aí a gente vinha com papel contact Preto, no caso Depois colocava um monte de adesivo De carro De... Sei lá Um adesivo que vocês achassem melhor De jogos e tal Então o papel contact É muito bom Pra colar em superfície reta, cara Então a gente vai fazer o MDF Nessa parte aqui Bom, pessoal Agora com o estilete, tá? A gente vai cortar o excesso aqui Pegando bem rente mesmo ao MDF Como eu passei, né? Uma tinta branca Na lateral do MDF Não vai ter problema De ficar aparecendo Então eu quero passar bem reto mesmo E o papel contact gruda mesmo Então ele não vai começar A descolar com o tempo Até melhor, às vezes Do que adesivo, tá? Uma coisa que vocês podem improvisar, pessoal Se vocês não tivessem MDF Vocês poderiam colocar papelão, pessoal Um papelão bem fininho Só que bem duro, sabe? Tipo papelão de caixa de sapato E envelopar ele com papel contact Daria certo também Então a parte do acrílico Não tem jeito, pessoal A parte do acrílico Vocês vão precisar Pra ter, né? O brilho, né? Esse brilho na lateral Mas a parte do MDF Vocês podem substituir Pelo papelão De uma caixa de sapato Que ele é bem resistente Como vocês estão vendo, pessoal Vocês tem que envelopar Os dois lados, tá? Tanto a parte de cima Quanto a parte de baixo A parte de cima Vai ficar o logo do Apex, né? E a parte de baixo Que vai refletir, né? A questão do LED RGB No acrílico Então dos dois lados, tá? Lembrando que se vocês fossem Fazer de uma outra cor A parte de baixo De branco E a parte de cima Da cor que vocês preferirem Bom, pessoal, depois de envelopado Então os dois lados aqui Eu pintei, né? A lateral aqui de tinta branca A gente já terminou aqui A parte do MDF Eu podia ter pintado Eu podia ter pintado essa parte de MDF, tá, pessoal? Mas eu preferi colocar papel contact E aqui eu já lixei, né? Tanto que uma lixa Eu comecei com 50, 220 E a lixa 600 Bom, pessoal, então vai ficar O MDF aqui todo branco, né? Dos dois lados Porque a minha placa de vídeo Ela é branca Temos aqui também O acrílico Então vai ficar mais ou menos Desse jeito, tá vendo? Tá vendo que a espessura Não ficou Tão grossa assim? Ficou exatamente um centímetro Então ficou perfeito pra mim Se eu colocasse mais um pedaço de MDF Na parte de baixo Aí ficaria estranho Então vai ficar assim, ó Poderia, né? Colocar um MDF na parte de baixo Mas eu acho que vai ficar Muito grosso daí Bom, pessoal, agora, né? Vocês podem usar cola de Cola de papelzinho mesmo De escola Sabe aquela cola escolar? Que ela é transparente Eu acho até mais interessante Do que o Tecbond Mas eu vou de Tecbond Porque seca na hora, né? Ela é instantânea Aquela cola de papel, né? Você vai na escola e tal Tenaz Cola Tenaz Ela demora pra secar, né? Enquanto ela não seca Ela fica branca E na hora que ela seca Ela fica transparente Ou cola de MDF MDF não Ou cola de EVA No caso eu vou de Tecbond mesmo Depois de seco Fica assim, pessoal Tá vendo? Ficou a marca ali do Tecbond Isso que é o ruim do Tecbond, né? Bom, agora colocar aqui, né? O RGB, pessoal Seguinte Eu vou deixar linkado Nos comentários A fita RGB, tá? Esse cabinho aqui Que você faz a ligação do RGB Tanto também a controladora do RGB Que já vem com controle Eu vou deixar tudo na descrição Se vocês quiserem fazer Vai tá tudo aí Até a chapa acrílica Eu vou deixar até um vendedor Que vende chapa acrílica pequena A mais barato possível E no caso do MDF, pessoal Eu acho mais interessante Que vocês procurarem Uma fábrica de madeira Aí perto de vocês Bom, pessoal Eu não tinha pensado Nesse pontinho aqui Onde vai essa parte Do fiozinho Que vai ligar no RGB Tá vendo? Mas com uma mini retífica Eu já cortei Se eu não tivesse a mini retífica Aqui Eu teria que fazer um estilete Ia dar trabalho, tá, pessoal? Ia ter que ficar passando Passando, passando o estilete Até cortar Bom, pessoal A gente vai tirar o gelzinho Que tem em cima aqui Da fita RGB Porque ela é prova d'água Então ele vê que esse silicone Não é um gel, né? É silicone Então dá uma puxadinha Pra tirar só um pedaço Não precisa tirar Da fita toda Se você quiser tirar Da fita toda Pode, mas Não ganha brilho E não perde brilho Esse silicone, né? É só pra proteção Contra a água mesmo Se você quiser Se deixar essa fita aí Fora, no jardim A turma compra Pra colocar no jardim, né? Ela é prova d'água Mas enfim É só tirar um pedacinho E colocar aqui, ó Vem por baixo Aqui das travas E é só fechar Bom, ela já vem Com dupla face Na parte de baixo Em alguns lugares Essa dupla face Não fixa bem Aí você precisa Ajudar com o Tecbond Mas como vai ser Aqui papel contact, né? Então vai grudar facinho Porque essa dupla face Ela é boa Só que tipo Em chapa metálica Não gruda Em gabinete mesmo Que eu uso pra Colocar nos gabinetes Ela é bem ruimzinha De colar Então eu acabo utilizando Um Tecbondzinho Ou troco a fita dupla face Coloco uma de celular Sabe? Aquelas 3M Fininha de 5mm Mas no caso aqui Essa aqui já vai ser O suficiente, pessoal Que é o papel contact Ele tem uma boa aderência, né? Então aqui vai colar bem A dupla face colou bem, pessoal Mas essa parte não Então a gente colou um pininho Aqui de Tecbond Agora, pessoal Mais um pedaço de papel contact Branco, no caso, né? Nesse caso vai ser branco Porque eu quero Todo branco Se vocês quisessem Aí vocês poderiam escolher Mas essa parte Eu prefiro que fique Embaixo da placa de vídeo Porque ali não vai ter como Ficar 100% A parte de trás Vai ficar tipo um ondulado Então eu acho que ficaria mais legal Você colocasse na parte de baixo Da placa de vídeo Então aqui seria branco E em cima Tá vendo? Onde eu tô colocando a mão agora Seria a cor que vocês preferirem Aí pode ser vermelho Verde, azul Porque papel contact Tem da cor que vocês quiserem Bom, pessoal Depois de cortar ali então A sobra, né? Do papel contact A gente vai colar Na placa de vídeo Com fita 3M, tá? Essa aqui é pra 5kg Não tem necessidade Uma fita 3M ser tão forte assim Mas vamos nela mesmo Lembra que eu falei Que eu prefiro que essa parte Fique na parte de baixo? Tem aquela ondulação, né? Se você deixar pra cima A pessoa que olha A sua placa de vídeo vê Então corta uns pedacinhos Aí de dupla face Essa aqui é pra 5kg Então a gente vai colocar Só uns pedacinhos, tá? Se você pegar aí pra 1kg Ou até menos Pode pegar um pedaço maior A dupla face não conduz A eletricidade Então não tem problema Você colar em cima aí Das pontas de solda, né? Que você vai ver Que tem as partezinhas ali De estanho, né? Que são soldados componentes Pode colar sem problema nenhum, pessoal Não conduz a eletricidade Não tem problema E depois de colar Vai ficar exatamente assim, ó Vamos ligar aqui pra vocês verem Pessoal, é o seguinte Se vocês quiserem parar por aqui Vamos supor Eu não quero colocar mais nada Na parte de cima Cara, já ficou perfeito Tá vendo? Você vai ter Toda a lateral aqui Da sua placa de vídeo Brilhando É que tá de dia, né, pessoal? Mesmo apagando a luz aqui Vocês não conseguem ver direito Porque tá de dia Mas tá vendo, ó? Toda a lateral agora Já tá brilhando Deixa eu colocar aqui Ficar piscando de várias cores Já ficou perfeito, pessoal Se você quer uma coisinha mais simples Tá perfeito Se vocês quiserem também, pessoal Vocês podem imprimir um adesivo E colar na parte de cima aí, ó E pronto Não tem mais O que ser feito, né? Comprei lá um adesivo Escrito, sei lá, gigabyte Nesse caso aqui É uma da IVGA, né? Escrito IVGA Você cola em cima Ou cola Algum desenho Alguma coisa que vocês prefiram E tá pronto, né? Só colocar aquele vídeo No meu caso não, pessoal No meu caso Eu vou fazer o logo Do Apex Legend Brilhando Eu quero o logo Do Apex Legend Brilhando Então, no meu caso Vai dar trabalho Mas se vocês quiserem Parar nesse ponto Assim, ó Já ficaria legal Olha que legal Como é que ela já ficou, né? Aí vocês poderiam colar, né? Sei lá GeForce, né? GTX 660 na parte de cima Ou algum adesivo Algum personagem de game Que vocês gostam Sei lá Vocês poderiam customizar Do jeito que vocês quisessem Mas Eu sou diferentão, né? Eu vou fazer o logo Do Apex Legend Pedi pro Nando lá Então imprimir aqui O logo do Apex Legend Adesivo, né? Branco também Então vocês vão falar Ah, mas daí não vai enxergar Então Se eu fosse só colar o adesivo Eu acho que eu pegaria A parte de cima Ali onde tá branco e vermelho Colaria o logo em branco Ou então pegaria o logo vermelho Ou logo dourado, né? Sei lá Mas não quero só adesivo Eu quero que ele brilhe inteiro Então a gente vai cortar, pessoal E essa parte sim Vai dar trabalho, tá? Porque a gente vai cortar O MDF Como eu não tenho Maquininha de corte, né? Eu tenho até a mini retífica Mas a mini retífica aqui Não vai conseguir fazer os detalhes Aqui do logo do Apex Então vai ter que ser na mão E a gente vai sofrer Mas vai valer a pena Vocês vão ver que o resultado final Vai ficar legal Tá vendo? Olha o logo do Apex Como que tá ali Não dá pra ver muito Porque as duas partes são brancas Mas pra mim já é o suficiente Pra cortar Agora eu pego o estilete, pessoal E agora é É a parte chata, cara Eu vou ter que ficar raspando Raspando, raspando E cortando o MDF Cortando o MDF Cortando o MDF Aqui de vocês, pessoal Mas vamos lá Essa parte eu vou acelerar o vídeo Porque vai dar trabalho Então bora lá E olha como eu tinha falado pra vocês, pessoal Vamos supor que eu tivesse pegado O adesivo vermelho O adesivo vermelho Ou dourado E tivesse colocado Já ia ficar legal Tá vendo? Que ele já ficou Eu tirei o adesivo E deixei já no MDF de volta Já deu um destaque Já ficou bonito Só que logicamente não da cor do MDF Se fosse uma cor, sei lá Vermelho O logo do vermelho O logo dourado O logo branco E a parte onde tá branco e vermelho Sei lá Então não precisaria Não precisaria ter esse trabalho Que eu tô tendo De cortar o MDF Pra ficar Um buraco Pra vazar a luz do RGB Mas eu quero fazer isso Então acho que vai valer a pena Então pau na jossa O que é que vai valer a pena Pessoal, vocês estão vendo o trabalho que está dando, tá? Eu já estou começando a ver lá a parte acrílica, mas não para por aí. Então eu vou acelerar mais o vídeo, pessoal, porque agora vocês já viram mais ou menos o que tem que ser feito. Então se vocês forem fazer, se prepara que vai dar trabalho. Mas vocês vão ver que o resultado final vai ficar bem válido, vai valer o esforço aqui de raspar um pouquinho por pouquinho para ir cortando o MDF para acessar ali a parte acrílica. Bom, pessoal, depois de um bom tempo fazendo isso, olha como vai ficar. Tá? Ficou, logicamente, ficou meio feio, ficou a parte ali meio por causa da cola, né? Ficou meio estranho, mas agora a gente vai começar a retocar isso aqui. Não está brilhando tanto porque não está lixado. Lembra que eu comentei que a parte acrílica não brilha se não lixar? Então vamos pegar um pedacinho de lixo aqui 220 e vamos lixar toda a parte de dentro. E aí eu vou aproveitar e vou lixar também as laterais aí, ó, do logo do Apex. Para dar um aspecto mais bonitinho, não fica toda essa parte do risco que eu fiz para cortar. Então vamos lixar novamente, pessoal. Agora é a parte chata que é a parte de lixar. Bora lá! Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o logo do Apex Legends em acrílico, né? Vocês já poderiam deixar só o buraquinho ali do logo, já ficou legal também, né? Você está vendo que já está brilhando, mas eu quero fazer ele sobreposto. Então bora cortar aqui o logo do Apex Legends no acrílico. E vai ficar assim, pessoal. Ficou até que reto, cara. Eu achei que não ia dar conta, mas dei conta. E agora a gente vai lixar a lateral aqui do logo do Apex. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Só que não branco na parte de cima, tá? A gente vai tirar depois o adesivo. Eu só vou deixar por referência. Então, novamente, pessoal. Lixa 50, depois 220, depois 600. Então agora, bora lixar. Agora 220, né? Lixar novamente, para tirar aquele risco grosso, né? Da lixa 50, depois umas 600. E depois do logo lixado, né? Pelo menos as laterais, pessoal. Vamos tirar o adesivo aqui agora. Eu não vou deixar ele transparente desse jeito, senão ele não brilha dentro do logo. Ele só vai brilhar aí nas laterais. Que seria uma ideia, porque daí você poderia pintar a parte de cima do logo. Mas tem que lixar bastante coisa ainda desse logo, tá? Então eu vou fazer uma lixinha aqui, ó. Eu estou passando a Tecbond em um pedacinho de madeira para colar a lixa, ó. Para conseguir lixar dentro aqui, ó. Do logo do Apex. Olha as gambiarra, né? Eu tenho a mini retífica. A mini retífica não entra nessa parte de dentro, porque ela gira circular, né? Então tem que ser alguma coisa assim, ó. Então eu fiz aqui um pedacinho de MDF, como se fosse uma lixa. Bom, pessoal. Enfim, terminei de lixar. Deu trabalho para lixar. Eu tive que lixar os dois lados do logo do Apex quanto a lateral, tá? Se vocês não lixarem as duas partes do Apex ali, do logo do Apex, ele não brilha, entendeu? Então agora a gente vai passar um Tecbond aqui em cima do buraco, né? Que ficou o logo do Apex para colocar o logo do Apex, tá? Eu poderia ter lixado um pouquinho mais em volta do buraco ali do logo do Apex e encaixar por dentro. Eu pensei isso inicialmente. Mas eu quero que ele fique para fora. Eu quero que ele fique saltado, né? Então eu vou segurar um pouquinho aqui para secar o Tecbond e para vocês verem o que eu queria, o aspecto que eu queria que desse. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, é desse jeito aqui, ó. Exatamente desse jeito que eu queria que ficasse, pessoal. Só tem um problema. Eu não gostei muito da cor, né? Do logo do Apex, que ficou meio que transparente. Então se pintasse a parte de cima aqui, ó, ficaria legal. Só que daí só ia brilhar essa parte aqui, tá vendo? Só ia brilhar a lateralzinha, né? Do logo do Apex. Eu quero que brilhe ele inteiro. Então, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem pintar a parte de cima, mas só vai brilhar daí as laterais do logo do Apex. Mas seria legal também pintar em cima ali do logo do Apex, sei lá, de dourado, né? Bom, o Nando fez para mim esse adesivo aqui do Apex Legend e a gente vai colar aqui, ó. Ah, é o destaque maior. Só que eu não gostei, pessoal. Eu achei que daí ficou, tipo, o logo ficou saliente, né? O logo ficou para cima e o logo do Apex ficou para baixo. Ficou legal, mas eu não quero assim. Então eu vou pegar e vou fazer também esse logo do Apex aqui, ó. Eu vou fazer uma chapinha de madeira também de MDF, de 6 milímetros. Então bora lá cortar. Bom, pessoal, cortei então, tá? Já colei o adesivo, pintei a lateral de vermelho e ficou desse jeito aqui, ó. Aí que eu pensei, né, pessoal? Porque eu não fiz de acrílico, tá? Eu devia ter feito de acrílico. Só que eu devia ter que cortar e dar um trabalhão. Mas ia ficar mais legal, pensou? Porque daí a lateral aqui do Apex Legend também ia brilhar. Vacilei nessa parte, pessoal. Pensei agora, depois de pronto, né? Lembrando que esse é um protótipo, né? É o meu primeiro blackplate. Então eu acho que ficou legal pelo primeiro, é ou não é? Então nos próximos a gente só vai melhorando. E essa parte que eu achei interessante, né? De deixar, onde eu deixei de MDF escrito Apex Legend, podia ter feito de acrílico para brilhar também. E como eu falei para vocês, pessoal, o logo do Apex Legend, se vocês quisessem pintar ele na parte de cima, ia brilhar só a lateral. Mas eu acho que ficou mais legal brilhando o logo inteiro, é ou não é? Deixa aí nos comentários se você iria pintar a parte de cima do logo ou você ia deixar igual eu deixei aqui. E o que vocês acharam desse blackplate, pessoal? Lembrando que é o primeiro, tá, pessoal? Não vai me crucificar aí falando que ficou uma bosta, porque é o primeiro. A gente vai tendo novas ideias, como eu falei para vocês, se eu tivesse deixado ali o Apex Legend, essa madeira MDF tivesse feito também, né? No caso de chapa acrílica, essa lateral ia brilhar. E aí eu acho que ia ficar bem mais legal. Mas, né, é o primeiro. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, trazendo um vídeo praticamente todo dia para a gente. Então nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti